Oi gente, viemos aqui comprar a luz que eu falei ontem pra vocês. E aí tem um parquinho aqui na loja. O Miguel tá se divertindo aqui. Bibi! Fala oi gente! Adião! Adião! Já! Nossa, esse é forte! Nossa senhora, doeu até meu olho. Esse também é forte, ó. Qual? Esse dos filhos ali, ó. Peraí. Nossa senhora! Não, acho que é muito esse daí. Não, não. Acho que pode ser um menorzinho, assim, ó. Peraí. Ó, esse daqui. Tá dando meu olho. Tá luz, girl? Daí a gente achou esse daqui, ó. Pra pôr do lado de fora, do lado da casa. Era 18 na outra loja. A gente achou esse daqui por 14. Qual? Esse tá ótimo. É porque aqui na loja... Não, é que aqui parece que é fraco, amor. Mas não é tão fraco. Olha que bonitinho esse poste. Agora tem que ser esgranado aqui. Ó lá. Qual? Comprou um esgranado. Acho que é muito. Coloca lá em cima. E o menorzinho pra não ficar limpa. Mas acho que é muito. Ó, tá doendo até meu olho. Não, não. Tem um quartinho. Olha, a gente escolheu esse daqui, ó. Pra colocar do lado da casa. Mesmo que enche de bichinho, não vai ficar à vista de todo mundo. Então é só uma vez por semana tirar e limpar. Daí já o da sacada que vai ficar à vista, a gente tá pensando ou pegar esse daqui ou esse daqui. Esse daqui eu levei, mas o Osmar não gostou. Mas os outros são um pouquinho mais caros. Daí eu acho que não vale muito a pena. Tipo assim, ó. 169. 129. Eu acho que é muita coisa só pra um negocinho só. Aí a gente também tá em dúvida das luzes do banheiro. Eu pensei em pegar algum assim, ó. Mas o Osmar não gosta assim. É difícil, gente. Muito difícil. Ou a gente pega uma luz normal. Daquela que a gente levou pro quarto. Agora a gente vai escolher o da cozinha. Eu acho que esse daí é embutido, amor. Esse aqui não. Esse é bem forte, amor. E ele é grande. Dá, isso dá. Olha o Miguel. Onde você vai, Miguel? E olha o que eles estão aprontando. Senhor. Osmar colocou o Miguel dentro da piscina. Por que que você fez isso? Miguel. Cadê? Miguel. Olha que piscina gigante. Olha o tamaninho que o Miguel fica aqui dentro. Miguel. Você quer uma piscina cheia de balão? Eu queria uma boia daquela. Oh, amor. É. É o narizinho ali. É o narizinho pra todo lado. Ia, ia, oh. Vou morder o seu pezinho. Ia, ia, oh. E vou morder ele inteirinho. Ia, ia, oh. Vou morder aqui. Eu vou morder ali. Eu vou morder pra todo lado. Ia, ia, oh. viemos em outra loja pra gente terminar de comprar os pisos e a mamãe já vai abrir e agora estamos atrás do Pogodó Pogodó Pogodó, Pogodó, Pogodó minha aguinha, Pogodó a gente não está achando, o cara falou que era aqui embaixo a gente está atrás do... não tem Pogodó aqui é aquele tijolinho que eu falei pra vocês no vídeo anterior que ele é vazadinho tem um lá em cima, daí eu perguntei pro cara onde que tem? aí ele falou assim, lá embaixo, vai lá embaixo o que você acha só que eu só estou achando ali achei, ali ó, achei Pogodó, espero que eu vou falar o nome certo pra vocês não é Pogodó, nem Mocotó aqui ó cadê o Pogodó? aqui? ah, aqui é o Pogodó esse aqui ó, 60 tijolo, louça não tem o nome, ó tijolo, louça nossa, mas é muito caro ó, tem o cru, é 12 reais não, mas esse aqui não é o cru dá pra gente pintar o que é refratário, amor? o que é refratário? o que é pra churrasqueira mas a gente pode pintar e fazer uma nova moda é pra churrasqueira isso aqui a gente pinta e faz uma nova moda é pra churrasqueira amor, a gente cria uma moda é pra churrasqueira amor, a gente cria uma moda é pra churrasqueira olha só, que lindo vamos colocando em vidro, ó e vê que também é bonito, ó mas olha a diferença desse daqui pra esse aí olha que também é bonito é lindo esse 60, não, 60 é esse daqui maior, amor que triste, não é? quanto será que daria? é, eu vi na internet amarelo também esse aqui é bonito esse é o mais bonito, ó esse é o mais bonito, ó que isso, Miguel? e agora? ó, esse aqui é R$13,00 ah, então, mas esse aqui tá na promoção, ó R$7,90? não, esse é estranho ah, esse é da lateral, ó tem o que tá na promoção não, não tem nem o que tá na promoção esse aqui é mais caro que aquele ali, ó não, mano, aquele lá tá na promoção qual que tá na promoção? aquele lá que tá lá R$7,90, ó é, esse daí mesmo, ó esse aqui, ó R$7,90, ó e aí, ó mas olha aqui a diferença por que que a gente tem gostado mais caro? ah, e agora a gente tá num dilema que a gente queria um piso parecido com esse daqui, ó só que ele não tem e esse daqui é muito caro, então ele ficou feio os que ele tem em estoque a gente não gosta olha, a gente gostou desse aqui mas ele não tem em estoque esse daqui vai ser do banheirinho lá de baixo, ó a gente colocou o piso aqui pra ver porque a gente não tinha comprado ainda o azulejo, né? e aí a gente vai pegar esse azulejo aqui chegamos em casa eu preciso compartilhar com vocês uma dica muito boa que tá dando certo aqui eu compartilhei com vocês lá no Instagram o Miguel tava assistindo o Daniel Tigre e aí tocou uma musiquinha que a mãe do Tigre cantava pra ele e ela também cantava e aí quando o Miguel tá querendo alguma coisa que ele não pode fazer se estiver zangado e quiser gritar olha lá, ele já olha pra minha cara e quiser gritar respire fundo e comece a contar 1 2 3 4 Fala, tá dando muito certo comigo eu não fico mais zangado, né Miguel? você tá contando? 2 isso 3 4 1 verde verde e a verde como eu compartilhei já com vocês os terríveis dois anos eu vou compartilhar com vocês também o que tá dando certo eu vi que tem bastante mamães que tá passando por isso também eu vi que é super normal então decora essa musiquinha pra cantar pra eles se estiver zangado e quiser gritar respire fundo e comece a contar 2 3 4 vocês viram só, tá dando muito certo a gente foi nas lojas hoje teve uma hora só acho que foi na loja, né? eu contei pra ele uma vez a musiquinha e ele foi me ajudar a escolher as luzes e amanhã o eletricista já vai começar a colocar essas luzes que a gente comprou então amanhã eu vou tentar ir lá mostrar pra vocês como vai ficar e é tão difícil a gente comprar isso porque a gente vai com uma cabeça a gente vai querendo comprar uma coisa que nem no banheiro a gente queria comprar aquele trilho que coloca as luzes assim encaixa as luzes só que o preço já não valia muito a pena daí a gente pegou uma luz igual a que a gente pegou pro quarto e aí a gente vai fazer o teste se fica bonito no banheiro e eu acho que vai ficar legal porque ela clareia muito então amanhã a gente vai fazer o teste eu queria ter passado na casa antes de vir pra cá mas já tava tarde e a gente veio direto pra casa e eu tô aqui lendo os comentários de vocês do vídeo anterior o nome desse tijolinho que a gente queria comprar lá que é muito caro que triste, né? porque que a gente tem que gostar do mais caro? é co-bogó, gente a gente tava falando bogotó, mocotó mas é co-bogó ai que vergonha mas enfim, todo mundo me lembrou e falou Vanessa, você não queria dizer co-bogó? esse nome mesmo não é bogotá, bogotó não é nada disso é co-bogó eu só pedi peito o bêduo I'm gonna be someone